Acho que foi uma discussão de alto nível, a Comissão de Constituição e Justiça cumpriu com o seu papel por uma votação muito apertada. Nós tivemos a prevalência da tese do fortalecimento do ECA, lamentavelmente um estatuto que não está em pleno funcionamento na sua aplicação. Isso leva, de certa forma, um desgaste junto à sociedade porque criminosos estão se valendo deste curso da lei para cometerem crimes hediondos. Acho que a discussão propicia um debate intenso e acorda o país para mostrar à sociedade brasileira que nós estamos atentos ao que acontece barbaramente nas ruas.